Fui no bazar e trouxe dois sacos de prendedor. Aí ele disse pra mim, escuta, o que que tu tem com prendedor? Que toda vez tu traz dois, três sacos de prendedor. Mas é pra dar aula de matemática, bicho. E é um baita recurso. Eu sempre digo pros gurias, gente, isso é um material muito bom. Prendedor, tu trabalha um monte de coisa. Não é só pra pendurar, trabalha no varal. Prendedor, tu pode fazer um monte de coisas com eles, né? Tem toda a questão da motricidade, da contagem. É um material bom de explorar. Eu tenho de vários tamanhos, vários tipos. Já que eu tava falando empreendedor, pra educação infantil. Olha que lindo. Que lindo. Esse aqui, ó. Eu tenho que achar a câmera aqui, ó. Ele é durinho, Beli. Tu precisa, né? Então, assim, como é que é essa brincadeira aqui? A gente tava trabalhando sobre cores. Enfim, eu fui no bazar e encontrei esses grampinhos aqui. Esses prendedores super coloridos já. E coloquei junto, né? No meu planejamento. Isso com a turma da manhã, então. Que é mais lúdico. E aí, eu pensei. Eu preciso fazer alguma coisa de cores com as crianças. Eles estão trabalhando com a prof da tarde até o 10. Então, como é que a gente faz? A criança relaciona a cor. Faz a discriminação visual. Faz a seleção dos azuis. A contagem. E aí, depois, ela precisa colocar. Relacionando quantidade e número. Então, aqui tem um monte de arquitetura sendo construída. E eu não coloquei só um tamanho. Eu tentei fazer um pouco mais difícil pra criança. Tem círculos pequenos, círculos grandes. Então, teve que fazer toda essa seleção dos círculos azuis, né?